A ação integrada entre forças policiais do Rio de Janeiro e forças federais resultou em prisões de 60 pessoas, além da apreensão de drogas e medicamentos. Foram mobilizados 2.500 agentes de segurança. O objetivo da ação é unir o trabalho de forças estaduais e federais de segurança no combate ao tráfico de drogas e armas, assonegação fiscal e outros crimes. Estão previstos 20 dias de ações integradas entre setores de segurança estaduais e federais. Um total de 2.500 agentes mobilizados para combater e prevenir crimes no Rio de Janeiro. Até agora, em 13 dias de operação, foram apreendidos 105 quilos de maconha, 8 quilos de crack, 5 pistolas, além de munições, drogas e medicamentos ilegais. 60 pessoas foram presas. Durante a operação, foram montadas 20 barreiras de fiscalização como essa nas principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, formando um cinturão de segurança na região metropolitana. A ponte Rio-Niterói foi um desses locais, já que faz a ligação da capital carioca com a região dos lagos e os estados do Nordeste. O comerciante Tiago Augusto passa pela ponte toda semana e diz ser a favor da fiscalização. Na minha opinião, é certo, entendeu? Porque o que acontece? Conforme está tendo esse alto índice de roubo, assalto, entendeu? Isso daí tem que ser certo, tem que ser pego de surpresa mesmo. Isso era um sonho nosso de fazer essas operações em conjunto com o governo federal. Todas as entradas do Rio são rodovias federais. Agregamos aqui também a Receita Federal. Então, estamos todos os órgãos aqui integrados, tanto para a segurança pública como com a sonegação de mercadorias que entram dentro da cidade do Rio de Janeiro e dentro do Estado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esteve no Rio de Janeiro para acompanhar parte da operação na ponte Rio-Niterói e informou que essa é a primeira fase da Operação Brasil Integrado no Rio de Janeiro. Essa operação está cumprindo etapas, ela será intensificada nos próximos dias, inclusive com a entrada de forças policiais de outros estados, que são estados fronteiras, e com conexão com as fronteiras também. Ou seja, é uma operação que irá, não crescendo, até com o objetivo de nós criarmos um padrão, um padrão de atuação policial que irá se repetir, já vem sendo feito no país e será replicado em todo o país. A Operação Brasil Integrado já teve cinco edições em parceria com estados. As ações são centralizadas nos Centros Integrados de Comando e Controle, inaugurados na cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Legenda Adriana Zanotto